O esportista Gilvan está organizando a decisão do campeonato do povoado de Cajazeiras para o próximo domingo a partir das nove e meia da manhã. Barcelona e São Lourenço vão decidir o título e a expectativa é grande em toda aquela região. O caso da expulsão do jogador do River, Eduardo, continua dando o que falar. Eu reafirmo a minha opinião de que houve exagero da arbitragem. Fala-se que, não, está na regra, levantou a camisa até o pescoço, até a cabeça, não sei quantos centímetros para cima, de lado, expulsos. Qual é a arbitragem que cumpre 100% o que está escrito em algum lugar? Nenhuma. Recentemente em Vasco e Botafogo, Maracanã, o jogador do Vasco saiu de campo, que foi se agarrar com os torcedores, já tinha amarelo, mas o árbitro não aplicou o vermelho. Chamou a atenção verbalmente e continuou o jogo. Enquanto os lances, os árbitros deixam de marcar faltas claras, em outros marcam faltas que não ocorreram, inclusive pênaltis que decidem jogos. Então tem também a questão do bom senso. Não houve nada de grave no lance. O Eduardo não jogou a camisa no chão, não tirou para balançar sobre a cabeça, apenas mostrou a foto do pai, estampada a foto na camiseta, por baixo da camisa do River. O jogador deve evitar essas coisas, porque não sabe o que o árbitro vai decidir. O jogador deve evitar. E o próprio clube dizer para o atleta, ninguém pode tirar a camisa. Tem que exibir a camisa do clube com a marca do patrocinador. Mas se ocorre um fato dessa natureza, eu volto a dizer, cabe ao árbitro agir com bom senso.